Eu estava a pensar nos encantos da vida E adormeci, o amor surgiu E tocou o meu ser, me senti feliz A alegria imensa que se fez em mim E de emoção chorei pela primeira vez Como esquecer seu rosto, como esquecer seus olhos Os meus lábios se perderam ao sabor dos seus beijos Foram instantes felizes Que me fazem recordar Pois amei só uma vez Numa noite de luar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O meu sonho de amor Numa noite de verão Para sempre vou lembrar Os momentos que sonhei Mas o sonho terminou E não pude mais amar E o rosto tão sereno Nunca mais encontrei E o tempo passando Ei de achar esse vento Vivo só procurando Mas ele não vem Uh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A alegria imensa que se fez em mim